A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viemos à Terra Um mundo magnífico Só o indivíduo humano É um pouco complicado Para não falar muito complicado ainda Vai se construindo com dificuldades Vai se construindo E criando expiações Na realidade Tudo foi feito Para irmos Renascendo nessa escola Maravilhosa Planeta Terra Desenvolvendo-nos com tranquilidade Naquela espiral de evolução Apresentada por José No livro O Ser e a Serenidade Existem desafios Existem desafios Que atingem os animais irracionais Que atingem os vegetais Adora esperar um pufão Nos Estados Unidos E esse pufão Vai atingir Não só o ser humano Mas a natureza Faz parte De mundo E desenvolvimento Assim como nós Em cada encarnação Vamos sentindo As modificações Do nosso corpo físico Nem sempre De uma forma agradável Assim também A nova Nosso planeta Terra Querido hospital Escola Passa por modificações Conturbações Agora o torre Lima Maior Quem cria O habitante humano Do planeta Terra Existem desafios O aluno É experimentado O aluno Passa por provas Depois O tribunal Da consciência De cada um É que vai se analisar Deus Revenculando No livro Concepção Existencial De Deus Não julga o ser Nem o Aqui Nem o além Pelo contrário Deus Pai querido O pai amoroso Da parábola Do filho pródigo O pai Da parábola Da dárima Perdida O pai Da parábola Do velho Perdida O pai Da parábola Do vestido De núpcias Permitiu Que nascessemos Com potencialidades A serem desenvolvidas Através das várias encarnações Que, como diz Kardec Em a Gênese Em a Gênese Deveriam agir simplesmente Como um alambique Segurando as imperfeições Permitindo o desenvolvimento Do ser As paixões Nos impulsionariam Como diz Kardec Em a Gênese Para o desenvolvimento Da razão Através das experiências Das provas Na Terra Aprenderíamos A desenvolver O nosso emocional No amar Ao próximo Com o Assim Teríamos criado Um mundo De paz Um mundo De tranquilidade Teríamos dificuldades É claro Desafios Também Que método Educacional Pode se privar Do desafio Quem cresce Quem se desenvolve Quem estimula Os seus neurônios Se não enfrentar Dificuldades Os vários Educadores Valor E a Gênese Aconselham Dificuldades Para o anadurecimento E esta é a finalidade Da nossa Terida Terra Mundo de provas Mundo magnífico Desafios Que podemos vencer Oportunidade De desenvolvimento Integral Ou como diz Erculano Se fé e razão São elementos Do nosso Considismo Temos que Como diz Kardec Desenvolver A fé raciocinada Considerando fé A confiança Em nós mesmos Em Deus O desejo De justiça De paz De amor O amor Ensinado Por Jesus Não O nosso Desamor Mas se a fé Precisa ser Indominada Pela razão Para não Gerar O fanático Religioso Para não Repetirmos O que Fizemos Na Inicição Quando Torturávamos Nosso irmão Porque Acreditava Em Deus De forma De forma Diferente Da nossa Para não Repetirmos O que Fez O querido Salvo Grande Paulo De Tarso Na Incompreensão Da verdadeira Fé Na tolerância A religiosa Essa fé Tem que se desenvolver De constata Sua razão Mas a razão Não se desenvolve Através De experiências De provas Da estimulação Proporcionada Pelo Travendo Da Terra Então Por que Ficar Tão Perplexo Diante Do fato De estar Num magnífico Num maravilhoso Mundo De provas Que permite Através Das experiências Realizadas A cada Encarnação O enriquecimento Da nossa Razão Mas Essa razão Enriquecida Deve ser Iluminada Pelo amor Se não Também ficamos Perdidos Transformando-nos Em fanáticos Cientistas Em indivíduos Que fazem Qualquer coisa Em nome Da ciência Indivíduos Que são capazes De criar Métodos Tem o Querido Doutor Morton Um pouco Confuso Que quer criar Métodos De eutanásia Para permitir Que o indivíduo Morra Que não Tenha As experiências Necessárias Ao seu Desenvolvimento Prego Mas a razão Iluminada Pelo amor Pela fé No nosso planeta Terra É exemplificada Pelo irmão Mais belo Jesus De Nazaré Impecável Humilde Amoroso Amoroso Forte Agindo Pela força Do pensamento Sobre o mundo A sua volta Sobre os seres Sobre todas as coisas E esta é a finalidade Da reencarnação Nós Na nossa construção Também apresentada Pelo querido Antônio Daquele livro Magnífico Evolução Em dois mundos Nós Construindo Nosso corpo físico Primeiro Com o auxílio Da espiritualidade Superior Porque muito pequenos Não conseguimos Sequer manter Um pensamento contínuo Nós Que fomos Nos construindo Desde indivíduos Unicelulares Tornando Nosso veículo De expressão Mais complexo Produto Da complexidade Do nosso pensamento Que através Dos séculos Construímos Esse maravilhoso Instrumento De expressão O cérebro Do corpo físico Que cremos Os automatismos Do corpo De tal forma Que cada Que fala No ser Do corpo Que nos oferece Resistências Ou facilidades Que se dobra O nosso pensamento Ligado A espiritualidade Superior Que reflete Também Infelizmente O nosso Desenquilíbrio Mental Quando tantas Vez Em vez De nos entregarmos A razão Nos entregamos As paixões Aos instintos Que andamos Dos animais Mas que não Mais são controlados Pela espiritualidade Superior Porque chega O momento Em que temos Que ter Experiências E vencê-las Por nós mesmos Chega o momento Em que depois De um milhão E meio de anos Como lembra Ante a luz Em evolução Em dois mundos Estamos aptos Ou deveríamos Estar aptos A continuar As experiências Necessárias Ao nosso Aprimoramento Moral E o que fazemos Dentro do nosso Livrar Da nossa Possibilidade De escolha Muitas vezes Escolhemos Uma felicidade Que não é felicidade Um prejuízo Uma expiação Caminhando No erro E a gramática O dicionário Diz Expiação É corrigir Um erro Através De uma dificuldade De uma punição De um sofrimento Então A terra Não é mundo De expiação É mundo De provas Foi criado Para provar O espírito Para desenvolver O espírito Nós Construindo O nosso Destino Isso é maravilhoso Não somos Boneca De corda Não somos Robôs divinos Somos seres Pensantes Que raciocinam E tem que aprender Escolher o melhor Ah, mas a dor Às vezes surge É claro Que no mundo A índia Em desenvolvimento A matéria É frágil Mas existem Os especialistas Que se desenvolveram Através dos tempos A cada Encarnação Recursos maiores Visam diminuir O sofrimento A dor A anestesia A sepsia O desenvolvimento Da psiquiatria Da psicologia Da educação Tudo continua Sendo feito Para que a terra Seja apenas Um mundo De provas Ah, mas nós Insatisfeitos Na insatisfação De crianças Pequenas Apegadas Ao barco Da terra Continuamos A criar Nossas expiações Nossas dificuldades Nossas ligações Com mentes Em desequilíbrio Maior Tanto maior Do que nós mesmos Nossa ligação Telepática Com indivíduos De mente Física E esta física Como diria Elisa Mair Em várias dimensões Consequentemente Criamos Nossas expiações No sentido De exigirmos Para nós mesmos Consciente Ou inconscientemente A droga Vassaladora E muitas vezes Um fato Uma experiência Mais difícil Não é amor É apenas Uma experiência Difícil Que permite O desenvolvimento Da inteligência Para encontrar Outros caminhos Por exemplo Dalai Lama Encontrou Uma experiência Difícil Ainda Na infância Perdeu Seu país Perdeu Sua casa Perdeu Tudo E não Perdeu Nada Porque Ele não Estava Voltado Em coisas Materiais A mente Que o querido Dalai Lama Estava Voltada Para as Coisas Espirituais E a felicidade Continou Em seu Coração Nem vamos Falar Com o querido Jesus Porque é o Poder De homem Real Mas ele Disse Podeis Fazer O que eu Faço E muito Mais Este O convite Da Doutrina Espírita Que bom Estamos No mundo De provas Com possibilidade De crescer Espiritualmente Que bom Existem Possibilidades Inimagináveis Para o nosso Desenvolvimento Pleno Não é muito Agradável Estarmos Sempre Em contato Com camadas Populacionais Inferiores Mas Civilizações Mais adiantadas Encarrem Contato Com a Barbade Dentro Da lei De solidariedade Que rege O mundo Que rege O universo Que rege O nosso Corpo físico Que rege Os neurônios Do nosso Corpo físico Que rege A ligação Nossos espíritos Inteligências E vontades Do universo Ligados Pela lei Da solidariedade Compreendendo Que o mais forte Tem que apagar O mais fraco Nesta Hora De turbulência Da terra Camadas Populacionais Inferiores Indivíduos Mais crianças Do que nós Mesmos Renascendo No planeta Terra Aparentemente Trazendo Desajuste A turbulência Mas outora Não fomos Ser servidos Com amor Por as civilizações Que caminharam mais Faz parte Da lei De solidariedade Ou está nas mãos E Como diz O livro Dos espíritos Se Trabalhássemos Per extinção Das injustiças Sociais Extinguindo Nosso orgulho E nosso egoísmo Outra Seria A história Do nosso Querido Do planeta Terra Nós Permitimos Que a violência Chegasse ao auge Por nossa omissão Por nossa Preguiça Mental Por não Trabalhamos Por uma mudança Nas leis Na ordem Das coisas A nossa Escolha Nós Que nos Envolvemos Como os Bons relativos Do planeta Terra Nós Que nos Assustamos Com a nossa Agressividade Entre os maus A nossa Escolha Foi permitir Que as Coisas Seguissem Seu rumo E seguiram De uma Forma Muitas Vezes Desordenada Em muitos Setores Existe O caos Social Mas em Outras Existe Organização Indivíduos Encarnados Trabalhando Pela Ordem Pelo Progresso Pelo Bem E este O convite Que recebemos Também Explicado Na parábola Do festim De Lúcia Fomos Convidados Para o trabalho Para a Transformação Da terra Para a mudança Da terra E temos As condições Necessárias Para realizar Essa tarefa Grandes Indivíduos Espiritualmente Falando Estão Se dedicando A escolas Profissionalizantes Ao amparo De crianças De jovens E de adultos Outros Trabalham Às vezes Até inconscientemente Por emissões Militais Por vibrações Auxilando A melhoria Espiritual Do nosso Querido Planeta De provas Que em breve Deixará De ser De expiação Porque Que aqui Permanecer Extinuirão A expiação E nesse Planeta Magnífico Onde os Desencarnados Continuam A nos auxiliar Onde os Encarnados Dedicados Ao bem Avem Como o fermento Que libera A massa Onde o Desequilíbrio Criatura Ele encontra Parida Porque temos Sondas Interiores Mas onde Em breve Todos Crescerão E os Que se Recusarem A crescer Renazerão Por amor Por misericórdia De Deus Para ter Em suas Trovas Em outros Mundos E em outros Planetas A Mediunidade Tanto Quanto A reencarnação Os Conceitos Espíritas Permitem A libertação De grandes Problemas Encontrei No livro Do doutor Inácio Ferreira Vivo Encarnado Não aceito Esse Inácio Ferreira Clonado Não é ele O Inácio Ferreira Todo Que só se Preocupem Com achar E com Regolinho No mundo Espiritual O Inácio Ferreira Que não sabe Nada Do mundo Espiritual Não é O Inácio Ferreira Que ame Que está Vivo Presente Nos seus livros Entre os quais Psiquiatria Em fase Da reencarnação Nesse Livro O doutor Inácio Ferreira Conta Casos Que nos Fazem Repetir Sobre Mundo De Provas Quantas Vezes Preparados Para a Vitória No mundo Espiritual Reencarnando Esquecendo-nos Daquilo Que combinamos Das tarefas Para as Quais Nos Preparamos E voltando-nos A condicionamentos Do passado Levando-nos A vida Inútil Não Conseguindo Perdoar Não A mundo Ao próximo Memorrando Novamente Em nós Mesmos E muitas Vezes Encontrando A depressão Ou Outros Problemas Como Autismo Uma Esquizotreria Que Claro Tem Em geral Suas Raízes Num Passado Próximo Distante Em outras Encarnações O Doutor Inácio Ferreira Com muito Entusiasmo Fala Sobre A Reencarnação E Problemas E Possíveis Soluções O Doutor Aline Leves Faz O Prefácio Que O Doutor Aline Leves Era Muita Razão O Doutor Inácio Também Só que O Doutor Inácio Tem Grandes Pitadas De Emoção E O Doutor Aline Leves Diz Nossa Mas O Inácio Se Entusiasmou Demais E Eu Me Entusiasmei Demais Por O Doutor O Doutor O Verdadeiro Encarnado Que Escreveu O Livro Encarnado Mostrando A Capacidade De Raciocínio A Capacidade De Observação A Alergia De Pai Porque Eu Posso Decidar Para Destacar Uma Laranja Que É Maravilha Porque Ele Acha Que Eu Vou Matá-lo Que Absurdo Resultado O Menino É Novamente Internado O Doutor Inácio Pereira Fazia Também Uma Sessão Chamada Desobsessão Onde As Mentes Desencarnadas Ligadas Aos Vários Processos Tinham A Oportunidade De Se Comunicar Se Encararmos A Luz Da Razão É Uma Sessão Comum Encarnados E Desencarnados Se Unem E Os Necessitados Que Somos Nós Encarnados E Desencarnados Então Todos Em Terapia Aquele Que Doutrina Inspirado Pelo Pântario Espiritual Segura Vai Melhorando Aquele Que É Doutrinado Também Então É Uma Terapia Geral E Maravilhosa Sai Todo Mundo Mais Velho Um Espírito De Um Senhor Que Agia Como Anjo Da Guarda Da Família Se Comunicou E Contou A História De José Ele Disse Que Numa Encarnação Anterior Joduma Não Era Exatamente De Encarna José Era Trabalhador Honesto Mas Muito Impulsivo Briguento Terrível E José Começou A Namorar Uma Das Filhas Desse Que É Seu Atual Pai Tudo E A Pai Descobriu Que A Filha Namorava Aquele Bom Sobre Que Proibiu Como O pai Permanecia Radical Na Posição De Não Deixado Namoro O Jovem Casal Fugiu O Pai Foi Atrás O Pai Da Moça Não De José Seria O Futuro Sogro Não Aconteceu Casamento Porque O Pai Da Moça Também Impulsivo Matou Os Dois Atacar Várias Encarnações É Claro Que Vieram E A Família Se Reuniu Com O Espiritual E Resolveram Todos Juntos José Também O Assassino A Vítima Todos Juntos Se Uma Grande Família Onde Os Vínculos De Amor Se Fortificariam Há Diz Evangelho Uma Coisa É A Promessa Que O Espírito Imaturo Faz No Mundo Espiritual Outra É Como Ele Age Depois Do Renascimento Na Benção Do Esquecimento O Esquecimento Era Necessário Porque Se José Viesse Lembrando Mais Intensamente Ou Esquecimento Esquecimento Fizera Seria Pior Mas Não Inconsigiam Que Tranças Afloravam Porque José Não Utilizava A Força Espiritual Necessária Para Fechar Como Diz Uma Ruziga Contina Do Passado O Pai Conseguia A Mãe De José Que Fora Prejudicada Por Ele Desencarnar Em Outra Encarnação Conseguia José Não E Pela Falta De Esforço Para Perdoar E Compreender José Também Em outras Encarnações Agiu Errado Inclusive Em relação A própria Mãe Quando Ela é Ex-fe Futura Sogra Dele Em 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 Uma Situação Difícil O Conselho De Protolinato É Necessário Durante Algum Tempo Manter Pai E Filho Separado E Realizar A Terapia Com Amor De Jesus De Nazaré Através Do Evangelho Da Conversa Da Doutrinação Para Que José Deixasse A Expiação De Lado E Continuasse A Se Desenvolver Através Das Experiências Das Provas Que Permitam A Todos Nós Espíritos Frágeis Nos Fortificar No Doutor Inácio Não é Demais Como Ele Iria Continuar Comando No Mundo Espiritual Vamos Aprender A Raciocinar A Pensar A Utilizar A Razão Constituída Através De Experiências Várias Ele Conta A Outra História Real Muito Interessante Um Senhor Com 64 Anos Até Então Trabalhador Honesto Vivendo Bem Com a Família Começou A Sultar Verdade Que Ele Sempre Foi Um Marido Difícil Que Ele Sempre Inplicava Com a Esposa E As Senhoras De Uma De Gerações Anteriores Não Sabiam Educar Maridos Aceitavam Raias Sabiam Aceitavam Tudo Achavam Que Como Em geral Não Trabalhavam Tinha Que Aventar Tudo Era Uma Dependência Total E Essa Senhora Aceitava Aquele Marido Difícil Implicante Mas Com os Filhos Ele Era Alegre E No Passar Dos Anos O Corpo Vai Se Fragilizando E Se O Espírito Não Tiver Um Domínio Maior Sobre A Matéria Ele Pode Permitir Que Aflorem Lembranças Desagradáveis Do Passado Os Filhos No Começo Riam De Montar Desconfiança E Ciúmes Do Pai Em Relação A Mãe Os Dois Estavam Com Mais De Sessenta Anos Mas O Velho Foi Ficando Agressivo E A Brincadeira Foi Perdendo A Graça Quando Os Filhos Defendiam A Mãe Ele Dizia Ah É Vocês Pensam Que Essa Velha É Séria Coloquem Nela Um Vestido De Seda Curto E Decotado Joguem Ela No Meio De Um Pai Aí Vocês Vão Ver Quem É Essa Louco Coitada Da Mãe E Comitida Que O Que Se Passa Na Cabeça Do Pai Um Dia Ele Ficou Tão Louco Velho Senhor Mas Atacou Atendiu A Mulher Que Foi Levado Felizmente Para Doutor Inácio Pegueira Observando Doutor Inácio Achou Que Não Havia Obsessor Aliado Não Hava Obsessor O Maior Obsessor Somos Nós Mesmos O Pior Pensamento Passa De Nós Parte De Nós Aí A Gente Atrai Mentes Iguais Aí Fica Difícil O Velho Ali Hospital Longe Da Esposa Estava Bem Tranquilo Feliz Mas Na Sessão De Desobsessão Uma Entidade Se Comunicou E Contou História No Reencarnação Anterior Esse Senhor Quando Ficara Viúvo Casada Novamente Uma Moça Muito Jovem Muito Linda O Que Não Quer Dizer Que Toda Jovem Linda Tenha Problemas Existem Mulheres Jovens Lindas Maravilhosas Ressas Que Amam Seus Marios Independente De 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 Que Isso É Torice Mas Nesse Caso A Personalidade Daquela Jovem Era Imatura E Ela Estava Acostumada A Portar Para Toreiros E No Meio Dos Toreiros Ela Era Muito Admirada E Namorava Namorava Um Namorava Outro Mas Resolveu Casar Com Pedro Segura Tendo Uma Vida Mais Sossegada Chegou Uma Hora Nos Primeiros Anos O Casamento Depois Ela Dançou E Quando Ela Dançou Um Dia Ela Foi Namorando O Próprio Filho Do Velho Senhor Ele Ficou Muito Revoltado Pois Os Dois Fora De Casa Mas Fora De Casa Ela Continu Calumendo O Ex-Marie E O Filho Amava O Pai Ele Procurava Defender O Pai E Um Dia Que A Jovem Calumiava Os Poder Escaço No Pai Dele Ele Foi Lá E Lutou Com Todos Apanhou Demais Ficou Muito Filipe E Moveu Antes Dele Mover O Pai Teve A Possibilidade De Acolhê-lo E Perdoou O Filho Porque O Amava Muito Mas Ele Ficou Um Ódio Da Moça Quando Ele Desencarnou Virou Obsessor Os Dois Ficaram Com Muita Dificuldade Prometeram Se Viver Bem Para Estabelecerem Vínculos De Amor Para Conseguirem Se Perdoar Era Eles Se Julgavam E O Tribunal Da Consciência Deles Decretou A Solução O Remédio Apenas Casarem Terem Filhos E Viver Bem Tranquilo Mas Encarnando O Senhor Permitiu Aforar E Em Noções Desencontradas Provavelmente Se Ligou Via Pensamento Com Outras Mentes Em Desequilíbrio E Novamente O Doutor Wilson Ferreira Teve Que Receitar Um Remédio Meio Amado Mas Era O Único Marinho E Mulher Ficariam Distantes Um Dos Outros Cada Um Ficaria Na Casa De Um Filho Só Se Reuniriam Nas Festas De Natal De Aniversário Assim Mesmo Sobre Observação Dos Filhos Qualquer Vale Entre Os Dores Seriam Novamente Afastados Olha Que Coisa Triste É A Falha É A Falta De Força Numa Encarnação É A Impossibilidade De Perdoar E De Se Reconciliar É A Falta De Oração E Sobretudo A Falta Da Prática Do Bem Porque Quando Estamos Mocados Mais No Próximo Do Quem Nós Mesmos Nem Lembramos De Encarnações Passadas Já Passaram O Que Importa Agora É O Trabalho No Presente Para A Construção De Um Futuro Melhor Num Futuro De Paz Num Futuro De Luz Para Que Continuemos Através Das Trovas A Mostrar Para Nós Mesmos O Que Jesus Fez Formosa E O Que Podemos Fazer Para Agradecer A Deus A Benção Da Existência A Possibilidade Nós Brasileiros De Estarmos Nesse País Maravilhoso Apesar Dos Políticos E Da Violência De Podemos Continuar Nossas Experiências Encarnatórias Sobretudo Nós Mulheres Com Tranquilidade Nesse País Esta É A Finalidade Da Reencarnação Dilatar Os Laços De Família Aumentar A Família Com Sandrinha Aprender Que Aquele Que Chora Lá Fora Pode Ter Sido Meu Filho Ou Poderá Ser Meu Filho No Futuro Não É O Fastigo Não É A Dor Essa Terra Vida Não Recebe Espíritos Para Sofrer E Não Se Não Surgeriam Os Recursos De Extinção Da Dor A Testesia A Cepicia O Progresso Da Medicina Da Odontologia Mundo De Experiências Mundo De Desenvolvimento De Espíritos Possibilidade De Crescimento De Se Transformar Num Lindíssimo São Francisco De Assis Que Vivia Sorrindo Que Caminou Pela Terra Desapegado Dos Meios Materiais Não É Preciso Tanto O Livro Dos Espíritos Nos Diz Que A Propriedade Legitimamente Adquirir Neve Leito Do Homem Que Os Peis Da Terra São Atraentes Para Provocar O Progresso E Para Encerrar Ainda Um Caso Que Eu Postei Demais Meu querido Vivo Imortal Doutor Inácio Pereira Espírito Maturo Nos Conta No Livro Que Escreveu Vivo Eu Frizo Um Dia Acabei De Conversar Com Meu Amigo Ele Diz Mas Quem Foi O Médico Que Se Volta Nesse Livro Ele Escreveu Vivo Ele Escreveu Em Formo Físico A Personalidade Do Doutor Inácio Aparece Em Toda Sua Grandeza Mostrando Que Aqueles Que Confundem As Coisas Estão Precisando De Uma Terapia De Uma Desobsessão Porque Estão Muito Confus Essa É Outra História É Uma Senhora É Uma Senhora Uma Senhora Que Cria Seis Filhas Viúvas Trabalhando Em Casa De Família Parsa Lava Não Reclama Aceita As Dificuldades Com Tranquilidade Mas A Medida Que As Filhas Casam Pare Seria Para Os Menos Avisados Ciúme Das Filhas Ela Vai Perder O Equilíbrio Quando Nascem Os Méticos Ela Se Desequilibra Totalmente Quando As Crianças Choram Ela Fica Nervosíssima E Ela Começa A Ficar Cogidos E Ficar Cosmetinas Ela Fica Insuportável As Filhas Mudam Vão Todas Morar Longe Dela Mas Se Comovem Porque Graças A Mãe Todas Estudaram Se Formaram Casaram Então Procuram Novamente Se Aproximar E São Rejeitadas Ela Ela Está Tão Desequilibrada Que Um Doge Leva Para O Doutor Inácio Pereira Verificar O que É Possível O que Está Aconte Com Aquela Senhora Olha A Crise Desses Dois Senhores Veio Com Mais De 60 Mas José Foi Com 12 Anos A Idade Não Importa Importa Maturidade Ou Raciocínio O Religado Com Plano Espiritual Superior Religou Com Um Inferior Problema Seu Vai Ser Difícil Essa Senhora Numa Encarnação Anterior Quando O Doutor Inácio Descobre Ela Havia Tido Uma Casa De Intolerância Disfarçada Em Casa Séria Ela Fingia Ajudar Crianças Meninas Que Ela Tirava Do Orfanato Mas Na Realidade Ela Desencaminhava Essas Meninas Ao Lado Da Casa Ela Construiu Uma Capela E O Obsessor É Cúmplice De Erros Ele Diz Que Ela Ali Era Uma Fanática Religiosa E As Meninas Quando Ficavam Grávidas Ela Deixava A Criança Nascer E Levava Pedir A A Auxiliar Colocar Na Roda Dos Injiritados E Ele Diz Que Ele Não Queria Porque O Bebê Ia Chorando Muito E A Mãe Geral Ficava Chorando Mas Ele Era Obrigado Abrindo Paredes Ninguém É Obrigado A Fazer Nada Ninguém É Obrigado A Depois 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 Algumas Encarnações Ela Renascendo E Pediu Para Corrugir O Erro Do Passado Para Receber Como Filhas Algumas Das Meninas Que Ela Havia Prejudicado Demais E Outras Ela Receberia Como Netas Mas Diz O Espírito Comunicante Aquele Choro Fazia Ela Mergulhar No Passado E Deregrar Os Céus Comedidos E Ela Ficava Militada Com Ela Mesma Só Que Como Ela Não Podia Ficar Militada Com Ela Mesma Ela Transferia Jogava Sobre As Filhas E As Netas E Os Maridos Jovens Que Eram Seus Comparsas Também De O Ficar Na Céu E Foi Ficando Tão Difí Aquela Luta Familiar Felizmente Os Gênes Como Haviam Mudado De Foco Como Tinha Outra Profissão Eles Conseguiram Perdoar Esquecer A Doutar A Senhora E Viver Mas Ela Não Conseguiu Se Perdoar Os Eros Dela Foram Muito Graves E Ela Queria Esquecer E Precisava Como Explicou Doutor Inácio Ferreira Ser Afastar Algum Tempo Se Dedicar A Outras Crianças Que Não Falassem Tão Altos Seu Coração Curar Se Melhorar Para Adoptar O Convívio Familiar Uma Família Harmônica Que Provavelmente Talvez Surgisse Numa Outra Encarnação Também Nossas Famílias Se Constrói Através Dos Céus Nós Nos Construímos Construímos Nossas Famílias Construímos Nossas Ligações Mentais Somos Felizmente Responsáveis Por Nós Mesmos Responsáveis Por Nossos Irmãos Responsáveis Por Nosso Querido Planeta Terra Mas Não Estamos Sós Um Exército De Luzes Nos Fortifica No Bem Nos Impulsiona Ao Progresso Espiritual E Ainda Durante As Horas De Sono Se Desejamos Recebemos Tratamento No Mundo Espiritual Somos Doutrinados No Mundo Espiritual Somos Doutrinados Através Do Sorriso Das Crianças Do Azul Do Céu Do Canto Dos Pássaros Sensibilizando Nossos Corações Com A Boa Música Agradecendo A Deus Essa Oportunidade Maravilhosa E Sabendo Que Caminamos Para Luz Queramos Ou Não Diz O Poeta Deus Nos Faz Amadurecer Nós Escolhemos O Processo De Amadurecimento E A Casa Espírita É O Oásis De Paz Que Nos Fortifica Para Escolhermos O Melhor Método O Método Do Amor Apresentado Por Jesus De Nazaré Obrigada Mestre Jesus Mais uma vez Te rogamos Senhor Através Da Prece Tu Que Nos Ensinastes Como Orar Com o Pai Nosso Agora Te pedimos Senhor Se não Sabemos O que Fazemos Mas Como Bendigos De amor Te rogamos Que os amigos Espirituais Maiores Aqueles Que Cultivaram Na Ciência E Na Sabedoria Possam Inspirar O Nosso Povo Brasileiro Para Que Através Da Pesquisa Através Das Intuições Possam Desenvolver Os Remédios Necessários Para Que Se Amenize A Dor Que Nos Afirma Senhor Jesus A Eles Te rogamos Aqueles Educadores Que Nós Tivemos Que Possamos Contar Com Eles Para Que No Brasil A Pátria De Evangelho Possa Ser Não Conhecida Pela Epidemia Mas Sim Conhecida Pelo Amor E A Fraternidade E A Sabedoria Também Senhor Para Que A Educação Possa Brilhar Através Estes Fultos Que Por Ver Estão Menos Presbados São Que Eles Possam Se Ser Inspirados Através Desses Espíritos Sublimes No Cultivo Das Noites De Insônia E Dos Dias Eternos E Trabalhos Aos Tivos Se Se Ele Senhor Para Que Posa Ser A Minha Estada Esta Dor Em Nosso País Do Evangelho Se Com Ele Senhor Hoje E Estudor Que Assim Seja